São Vicente Glorioso, vinde em nosso auxílio, ouça-me, ouça-me. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. No mês de maio tivemos a oportunidade de ter quatro episódios sobre Maria na espiritualidade vicentina. E agora retomamos nesse mês de novembro. Você pode me perguntar, mas por que Maria no mês de novembro? Para a família Vicentina o mês de novembro é muito especial, quando celebramos o dia de Nossa Senhora das Graças. Dentro dessa devoção vicentina, somos chamados a ver mais quatro episódios que nos permitirão ver essa relação de Vicente de Paulo, da família Vicentina, com a Virgem Maria. Venerar Maria e não imitá-la seria uma exaltação inútil. Vicente de Paulo nos fala, no dia 25 de janeiro de 1643, ele dizia às irmãs, Se quereis ser verdadeiramente filhas da caridade, deveis seguir o exemplo de Maria. Ao falar aos missionários sobre os valores do Evangelho, cuja observância constituía para Vicente de Paulo o segredo da santidade, lhes apresenta a Virgem Maria, que melhor como ninguém, entendeu o sentido dos valores evangélicos e os praticou. As pessoas de hoje parecem ter vergonha do vazio que encontram no seu interior. Fogem do silêncio e da interioridade, porque têm medo de si mesmas. Vicente de Paulo sabe muito bem que só existe uma maneira de enfrentar este vazio sem temor, fazê-lo em companhia de Deus e de Maria. Maria é a mulher que ouve, que acolhe com fé a palavra de Deus. Saber ouvir a Deus com a humildade de Maria é também o que o santo descreve às irmãs. Assim deve ser o nosso compromisso, aprender algo de Deus. E fazemos isso escutando-o no silêncio, na humildade como Maria fazia. Porque olhou para a humildade de sua serva, fez em mim maravilhas. Para Vicente de Paulo, a humildade é a característica dos seguidores de Cristo e deve ser também a sua característica e a de todos os seus colaboradores. Por isso, não é estranho que ao falar de Maria, ela seja apresentada como modelo especial desta virtude. Maria que declarou em seu cântico que Deus fez por meio dela grandes coisas por causa de sua humildade. Alcance para esta companhia a graça de imitá-la. Maria, ajuda-nos a alcançar de vosso filho esta graça, dizia Vicente de Paulo. E ele continua dizendo, O que fez com que Deus voltasse seus olhos para Maria? Ela mesma nos diz, foi minha humildade. Pode-se dizer que Vicente de Paulo conhecia a doutrina de São Bernardo que diz, Se Maria agradou a Deus pela virgindade, tornou-se mãe do Deus pela humildade. E Vicente de Paulo toma essa fala, esse ensinamento e essa vivência até as últimas consequências. Se considerar que Vicente de Paulo sempre foi muito exigente para os seus colaboradores sobre o tema da humildade, pode-se igualmente dizer que ele sabe muito bem aonde quer conduzi-los. Seu objetivo é que todos possam estar muito próximos de Deus, assim como esteve Maria. O hino à caridade de São Paulo é um referencial deste ágape dos cristãos. Esse hino é uma das mais belas páginas, não só do Novo Testamento, mas de toda a literatura cristã. Portanto, percorrendo de Eros, que é o amor às coisas, ao amor passional, amor de desejo, até o amor ágape, que é o amor comunhão, doação e partilha, passando pelo amor denominado de filia, que é o amor de amizade, o amor caridade, ágape, torna-se a essência do cristianismo. Quando Vicente de Paulo fala às irmãs filhas da caridade sobre a espiritualidade que lhes é própria, ele resume toda a espiritualidade no amor a Jesus Cristo, amor comunhão, amor ágape, amor doação incondicional no serviço e na evangelização dos pobres. Perguntava, qual é a espiritualidade das filhas da caridade? E ele mesmo responde, a espiritualidade deve ser o amor de Jesus Cristo. Não é natural que as filhas amem o seu pai? E para que vocês possam entender o que é este amor, é preciso que vocês saibam que este amor se exerce de duas maneiras, afetivo e efetivo. O amor afetivo é a ternura no amor. Vocês devem amar a Cristo com ternura e afeto. O amor afetivo produz o amor efetivo, pois apenas o amor afetivo não basta. É necessário ter os dois. É preciso passar do amor afetivo para o amor efetivo, que é o exercício da caridade, o serviço dos pobres empreendido com alegria, coragem, constância e amor. Vicente de Paulo sempre incentiva a vivência desse amor incondicional que produz verdadeiras transformações nas pessoas e que dá forças para vencer todo tipo de dificuldade e de sofrimento. Amemos a Deus, meus irmãos. Amemos a Deus, mas que seja com a força de nossos braços e o suor do nosso rosto. Vicente de Paulo tem grande admiração pelo amor que teve Maria. Chega a propor esse amor que vai até as últimas consequências como caminho modelo para Luísa de Marilac. Dizia, espero que Deus lhe faça ver e conhecer o quanto agradecida deve sentir-se com a sua grande misericórdia, porque fazendo a opção em unir seus sofrimentos ao dele, você estará em comunhão com os mesmos objetivos de amor que tiveram o Pai Eterno e a Virgem Maria para com seu filho Jesus Cristo. Depois de percebermos quanta figura de Maria é especial para Vicente de Paulo, a ponto dele propor isso para as filhas da caridade, para Luísa de Marilac, como referencial de humildade e de amor, somos convidados também a pensar de que forma vivemos o nosso amor a Deus e aos pobres. De que forma agimos diante das funções que nós exercemos dentro de nossos grupos. Com simplicidade, com humildade, com desejo de amar e servir os pobres, ou somos movidos por outras forças. Que Maria nos inspire nesse amor-serviço, que cada um de nós possamos nos colocar na missão com a pressa necessária para transformar as estruturas e fazer com que o reino de Deus aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.